O Metal Sonic fazendo não, não, não de novo, porque sim, no vídeo de hoje nós iremos estar atravessando uma porta que tem aqui na corrida. Eu não sei se vocês lembram muito bem daquela porta, que sim, fecha-se no final. E aí eu fiquei com a dúvida, o que será que acontece se a gente voltar pra corrida? Será que o Metal Sonic ressurge? Será que do nada a gente consegue fazer a corrida de trás pra frente? Mano, e é exatamente isso que a gente vai estar fazendo no vídeo de hoje, galera. Porém, né galera, vocês sabem disso, que a gente tem que terminar primeiramente a corrida aqui. Tanto é por isso que eu já comecei aqui dentro da corrida. E sim, galera, hoje também eu quero mostrar pra vocês um novo código que acabou lançando no Sonic Speed Simulator, velho. Sim, exatamente, você que gosta tanto de códigos lançou um novo. E deixa eu só terminar essa corrida aqui, galera, que eu já mostro tudo isso daí pra vocês. Olha só, vem Metal Sonic, vamos ver se você é mais rápido que o meu Metal Sonic... Mano, é bizarro isso aqui, tá galera? Definitivamente é muito bizarro, porque tem dois Metal Sonic apostando na corrida. Então quem vai ganhar, galera? Vocês acham que é o Metal Sonic ou o Metal Sonic? Eu acho que é o Metal Sonic, não sei. Eu posso estar muito louco, posso estar muito doido, mas eu acho que vai ser sim o Metal Sonic que vai acabar ganhando, hein? Enfim, vamos estar ganhando logo aqui desse Metal Sonic, toma essa Metal Sonic, pá, toma, cara. E simplesmente você já deve ter adivinhado que porta que é que a gente vai estar atravessando hoje. Sim, é essa daqui, galera. E a gente vai estar voltando pra corrida. Eu sei que vocês devem estar curiosos pra saber como é que eu vou fazer isso. Mas antes de tudo, tá galera? É óbvio, né? Que a gente vai primeiramente fazer o quê, cara? Primeiramente, já vamos estar tentando fazer vários métodos aqui, cara. Senão eu vou ter que usar o bug, galera. O bug é perigoso, hein? É muito perigoso aquele bug. E sim, o ruim é que aqui eu não tenho basicamente velocidade infinita, né galera? Esse daí é o grande do problema. Mas olha só o que a gente pode fazer, né galera? A gente pode vir pra cá quando estiver carregando. Sim, exatamente. Eu vou estar voltando lá pra Green Hill só pra mostrar pra vocês que sim. Dá pra chegar aqui, volta... Mano, dá pra simplesmente a gente voltar aqui. E sim, o mapa ainda está carregado. E dá pra gente ver essa porta e quem sabe atravessar ela. Porém, galera, como... Mano, muda pra caramba, galera. Porque simplesmente, como é que eu posso explicar pra vocês? Mano, olha só. Vocês podem ver que no mapa ali não vai ter nada carregado. Porém, quando a gente está lá na corrida, carrega tudo os negócios que tem no mapa. Será que é um novo método de farm infinita se eu conseguir bugar, cara? Eu acredito que sim. Vai ser sim o método de farm meio que infinita de orb, galera. Olha só. Cheguei aqui já. E ó, vocês podem ver que a porta está aqui. É só questão de tempo dela sumir. E sim, desespawnou todas aquelas experiências. Tudo basicamente acabou sumindo daqui, galera. Ainda tem um portal, tem um replay race. Nossa, eu quase encostei no replay race, galera. Mas a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter que atravessar essa porta aqui. E agora eu estou com velocidade infinita, hein, galera. Vamos fazer de tudo pra atravessar. Meu Deus, eu atravessei, mas olha só. Desespawnou por completo o mapa. Meu Deus do céu, galera. Só comigo mesmo pra estar acontecendo umas coisas dessas. E olha só, não tem ninguém no Mundo 2. Eu estou em servidor público e não tem ninguém. Bom, é o seguinte, galera. Eu sei o que vocês gostam quando eu faço bug. Então, mano, eu acho que eu vou ter que fazer o bug, tá? Mas antes de eu fazer o bug, deixa eu mostrar pra vocês qual que é o código. Vocês vão clicar aqui em Shop, Rendem Codes. E se eu não me engano, galera, é basicamente este código aqui, galera. 40k, thank you. Desse jeito, meu Deus do céu, eu escrevi tudo errado. 40k, thank you, cara. Acho que vocês podem escrever desse jeito. Não muda praticamente nada, tá? Desse jeito aqui, clique Rendem e tá lá. Rendem sucesso. E o que ele vai me dar, Mistrói? Ele te dá meia hora de Triple Wings. E pra que eu vou querer anel, Mistrói? Eu não quero mais anel nesse jogo. Cara, você não entende que anel, você consegue encantar os seus pets. E encantando os seus pets, você consegue colocar velocidade, colocar mais negócio de evento, colocar mais sorte, colocar pra ganhar mais anéis, colocar pra ter mais poder, colocar pra ter mais velocidade ainda. Então, sim, galera. Aproveitem essa farm de meia hora de anéis. Ah, mas Mistrói, onde é uma boa farm pra farmar anel? Eu quero muito farmar tanto anel assim. Vai no Metal Madness, galera. O Metal Madness tá sendo o melhor lugar para farmar anéis aqui no jogo, tá? Mas bora chegar de rolação, galera. Bora fazer o seguinte, o que todo mundo quer, o que todo mundo quer, mano, o que todo mundo precisa, a gente vai tá atravessando aquela parede. Sim, vou sim, Metal Sonic. Vou sim. Ele tá falando, não vai não, mas eu vou sim, Metal Sonic. Bora. Bora lá, galera. Ó, eu tô com a skin do Metal Sonic, porque como eu já falei, eu gosto demais dessa skin, tá? Ela é muito bonita. Mas bora fazer o seguinte, bora passar desse Metal Sonic aqui, ó. Bora indo, bora indo, beleza, ok? Já passei dele e ele me passa, tá? É impressionante, eu não entendo. Esse, mano... Não, o Metal Sonic que voa e eu que sou ruim na corrida, né, galera? Já me falaram isso e eu também falo. Porque sim, né, galera? Mano, o Metal Sonic simplesmente sai voando, ultrapassa todo mundo, ele corta um caminho gigantescamente gigante e eu que sou ruim depois, né, galera? É cada coisa que me acontece só nesse jogo mesmo, hein, galera? Olha lá, olha isso aqui. Quer ver que ele vai me passar aqui, galera? Aqui é impressionante, ele me passa. Eu não faço a menor ideia como é que ele consegue me passar mesmo voando, galera. Eu definitivamente não faço a menor ideia. Porém, agora também eu deixei ele no chinelo ali, né, galera? Olha só. Mano, até... Mano, eu tô conseguindo competir com o Metal Sonic, galera. Mano, eu nem sabia que isso aqui era possível. Pra mim, abrigatoriamente, ele passava de você ali naquela parte. Mas não, parece que realmente existe uma forma de você meio que como que eu posso explicar, meio que burlar tudo o negócio ali, cara. Então sim, ainda é possível você ganhar em primeiro aqui na corrida e sim, bem tranquilo mesmo sem se preocupar com nada, beleza? Tá lá, ganhamos aqui. Toma essa daí, Metal Sonic. Acabou pra você. Beleza, perfeito. Deixa eu só coletar esses anéis aqui, galera, porque isso aqui vale muito a pena, beleza? Ainda mais com Triple Wings, beleza? Mas tá aqui a porta que a gente tem que atravessar, tá? Eu não estou com a minha velocidade infinita, eu não estou com nada, mas a gente vai conseguir, mano, fazer o bug nessa porta. Então, velho, esperem só um momento que eu vou estar fazendo o bug e vamos ver, mano, se realmente dá pra gente farmar lutando mesmo do outro lado da corrida. Eu acredito que sim, vai dar, porém tem muita gente que acha que não vai dar, tá? Eu já tentei atravessar aqui, não dá, tá? Definitivamente isso aqui é quase impossível atravessar. Então sim, bora lá, chegar de enrolação, eu vou estar fazendo o bug e vamos ver o que que tem pra lá, beleza? já fiz aqui o bug, vocês podem ver o Metal Sonic que ele tá até olhando meio assim pro lado, meio suspeito, ele vai olhar, do nada ele vai olhar pra mim, ó lá, 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 ó. Quer ver, ó? Olha que que é isso, credo. Sai fora, Metal Sonic, para de olhar assim pra mim. Enfim, tá aqui, eu já fiz o bug aqui e galera, agora tá na hora da verdade. Será que dá pra gente farmar de trás pra frente infinitamente? Vamos lá, 3, 2, 1, é agora que eu quero ver isso aqui, galera. Mentira, dá pra gente literalmente farmar de trás pra frente e galera, se eu falar pra vocês que tudo respawna, vocês acreditem em mim? Olha só isso daqui, galera. meu Deus do céu, cara. Mano, que bug roubado, galera. Que bug, mano, meu Deus, cara. Olha isso daqui, mano, literalmente, dá pra eu fazer a corrida de trás pra frente sem ter Metal Sonic, sem ter nada, galera. E olha só, tudo vai spawnando conforme é pra ser spawnado, galera. Que negócio show de bola. Olha isso daqui, cara. meu Deus do céu, velho. Olha isso, eu já tô voltando lá pro início. Será que eu consigo voltar lá pro início? Acho que conseguem, galera. Deixa eu ver. Meu Deus do céu, por que eu não consegui virar pro lado aqui? Meu Deus, cara, não sei o que tava dando. Mas olha só, tem essa parte aqui, galera, que ninguém praticamente vem pra cá, né, mas aqui não tem nada. Ah, não, aqui é negócio em volta, ok, tá tranquilo. Mas aqui no meio eu nunca vi ninguém indo, então eu tô indo aqui, ó. E, cara, vai spawnando tudo de novo e dá pra gente pegar assim. essa... Nossa, velho, caraca, galera, meu Deus do céu, que evento quebrado, galera. Mano do céu, olha isso aqui, galera, eu tô conseguindo pegar tudo de novo, galera, literalmente tudo. Meu Deus do céu, agora eu usei um boost ali sem querer querendo, ok, a gente vai voltando e vai fazendo tudo, cara. Meu Deus, e será que tem o Metal Sonic parado lá no spawn, galera? Porque, mano, eu acho que deve ter sim, galera. Será que tem? Vamos tá indo lá pro spawn ver, cara. Será que tem o Metal Sonic lá ou não? Vamos ver aqui rapidinho, ó. Vamos tá chegando aqui já. Ok, mano, a galera deve tá maluca vendo eu voltar da corrida aqui. Enfim, vamos tá continuando aqui, ó. Vamos ir pra cá, beleza, a gente vem pra cá agora. A gente pega esse boost e cadê? Ah lá ele! Ali o Metal Sonic ali, galera! Ali ele ali, ó! Ah! Meu Deus do céu, galera! Tá aqui o Metal Sonic aí que corre atrás da gente. Aí tá todo parado, todo bugado aqui, mas ele ainda fica, aqui no spawn esperando sim, galera. Meu Deus do céu! O que eu quero fazer agora, galera, é esperar um pouquinho só pra ver se vai tá assim conseguindo spawnar os negócios ali ou não, galera. Vamos só esperar um pouquinho aqui rapidinho e a gente já vai ver. Olha só, galera, aqui já competindo a corrida. Ó! O cara tem uma estratégia de vir aqui pelo canto, Da hora essa estratégia aí. Enfim, galera, ó! Vamos lá, ó! Olha só, vamos ver se já deu uma spawnada porque as coisas que eu peguei lá na frente já deve ter tudo dado spawn. Ó! Já spawnou uma bolinha aqui, beleza? Aqui nesses aros aqui eu nem tinha pegado nada. Ok, nada demais. É, galera, parece que realmente acho que, mano, acho que volta, galera. Volta sim, olha só! Meu Deus do céu! E volta mesmo, galera! Eu não acredito nisso, galera. Eu realmente não acredito que dá pra gente ficar farmando infinitamente, infinito. Olha só, já voltou praticamente tudo os negócios que eu tinha pegado, Vocês lembram que eu já tinha pegado esses negócios aqui? Então, caraca, galera, isso aqui é farm infinita de anéis, cara! Aqui é o melhor lugar pra farmar anel, tá? Pra você que não sabe, porque olha só, principalmente se você tiver com magnete, porque, cara, tem muito anel aqui e sim, é literalmente só você fazer a corrida e a cada vez que você ganhar é sucesso demais. E será que dá pra eu ganhar essa corrida, cara, já que não tem a porta lá? Vamos ver o que que acontece se eu atravessar a porta sem literalmente o Metal Sonic vir atrás de mim e nada do tipo. Vamos ver o que que vai acontecer, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ok? A gente não precisa de tanta velocidade, a gente não precisa ser, fazer basicamente nada aqui, ok? Perfeito, vamos ver. Ah, não acontece nada, galera, porque eu acho que o jogo, meu Deus, mentira que que fica spawnando infinito rings, mentira isso, galera, eu não acredito nisso não. Caraca, galera, dá pra literalmente eu ficar parado aqui, que vai spawnando anel, e cara, dá pra gente fazer a farm infinita, galera. Mano, aproveitem esse evento, galera, aproveitem, principalmente se você tem infinite magnete, ou se você só tem o magnete normal, ou se você não tem nenhum dos dois. Caraca, dá pra literalmente ficar parado lá no final e simplesmente conseguir as coisas, galera. meu Deus do céu, eu não acredito nisso que o jogo é tão, meu Deus do céu, velho, esse jogo aqui tem cada coisa absurda que eu realmente fico muito, mas muito de cara de ver, galera. Olha isso aqui, cara, eu literalmente farmei o que? Já 2 milhões de anéis, e eu nem tô com os melhores pets pra farmar anel, galera, e simplesmente eu já tô farmando muito, mas muito mesmo. Vamos ver, eu vou voltar lá pro final, galera, só pra gente dar uma olhada, pra ver se sim, eu já consigo basicamente, né, como é que eu posso explicar, né, galera, fazer o bug de novo e ter mais anéis lá no final. Vamos ver aqui, ó, 3, 2, 1, beleza, a gente vem pra cá agora, ok, a gente sobe aqui agora, perfeito, a gente pula pra cá, e agora a gente tem que subir lá em cima. Mano, eu nunca consigo subir lá em cima, galera, eu não sei como é que faz pra subir lá em cima, eu realmente tenho muita vontade de subir lá em cima, porém, eu não sei como é que faz, talvez em outro vídeo eu consiga subir lá em cima, ok? Enfim, vamos ver aqui, ó, olha só, tá lá os anéis spawnados, galera, meu Deus do céu, cara, dá pra gente farmar muito, mas muito anéis desse jeito, cara, eu não acredito, galera, e eu acho que é só eu vir um pouquinho mais pra trás aqui, que eles já vão tá dando spawn, galera, meu Deus do céu, velho, que jogo absurdo, ou só ficar parado aqui que já já eles spawnam, porém, eu não vou ficar parado aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito, mas muito chato, galera, que negócio absurdo, galera, muito mais, muito absurdo, eu acabei de farmar mais um milhão de anéis sem ter pet pra farmar anel, galera, lembrando disso, tá, eu não estou com nenhum pet pra farmar anel, nem nada do tipo, beleza, e olha só, mano, eu quero ver quanto tempo demora pros anéis spawnar, acho que é cerca de um minuto ou alguma coisa do tipo, alguns segundos, eu não sei agora, mas sim, vale a pena você ficar parado aqui, esperando spawnar os anéis, mano, que negócio absurdo, galera, muito, mas muito absurdo, eu até voltaria, olha só, spawnou tudo aqui já, ó, a gente pode vir aqui, já pegar um pouquinho mais, e a gente já pode voltar, que eu acho que já vai ter spawnado os anéis, é, deixa eu ver, olha só, exatamente isso, galera, todos os anéis spawna exatamente conforme, eu não sei quanto tempo, mas eles dão spawn, e sim, você pode ficar pegando dinheiro infinito aqui no final, se você não conseguir fazer o bug da porta, vocês vêm até ela, e fica parado aqui, beleza, que já já vai tá dando spawn, nos anéis ali atrás, e vocês vão tá conseguindo basicamente, pegar todos eles, galera, que negócio absurdo demais isso daqui, galera, muito, mas muito roubado mesmo, da gente ficar farmando anel aqui, beleza, e lembrando, eu tô com aqui o código triple wings, e é exatamente esse daí o motivo, de você estar utilizando ele, pra você ter muito, mas muito anel mesmo, ter anéis meio que infinitos, galera, no jogo do Sonic, que negócio absurdo, galera, muito, mas muito absurdo, e muito bom mesmo, tá aí, um novo bug, pra você utilizar, pra mostrar pros seus amigos, e sim, você ter anéis infinitos, vamos ver aqui, quanto tempo demora, pros anéis spawnar, vou até ficar parado aqui, pra ver se eles realmente, dá spawn, galera, eu fiquei parado aqui, e spawnou sim, esses daqui, galera, então sim, olha só, acabou de spawnar mais aqui, eu só mudei minha câmera, e já spawnou mais, então sim, galera, dá pra você ficar literalmente, parado aqui, e farmando anéis, ah, mano, muitos anéis, olha isso aqui, cara, tá spawnando cada vez mais, cara, eu acho que vocês não podem ficar olhando, galera, se a gente ficar olhando pra lá, e depois virar a câmera, galera, ó, spawna mais, que negócio absurdo, galera, muito, mas muito, absurdo mesmo, eu vou, não, eu vou ter que voltar pra Green Hill, porque pelo amor de Deus, pra mim já deu cheio de bug esse jogo aqui, cara, descobrimos como literalmente, ficar farmando anéis infinitos nesse jogo, velho, que negócio absurdo, e como vocês sabem, eu vou tá abrindo aqui, as minhas caixas, pra ver, se vem alguma coisa de bom, ou não, e sim, muito obrigado, pra você que me assistiu até aqui, pois sim, esse aqui é o final do vídeo, e o vídeo acaba quando eu terminar de abrir essa última caixa, beleza, e, meu Deus do céu, só vem anel, cara, eu já tenho uma farm infinita de anel, o que que eu vou fazer com mais anel, jogo?